Música Definição muscular, harmonia corporal, força e um shape ostentação. Quem se dedica a ter um corpo que mais parece uma máquina, como os fisiculturistas, segue uma rotina nada fácil. É preciso ter equilíbrio entre mente, dieta, corpo e muita dedicação. O principal foco para iniciar nesse mundo do fisiculturismo é o psicológico. Tem que saber se você tem condições de manter uma rotina, de abdicar de várias coisas para obter o resultado. Mantendo a constância em treinos, em dieta e o descanso principalmente. A Juliana Soares é educadora física. A Juliana Soares tem uma longa carreira em competições, desde o vôlei a Miss Amazonas, Miss Brasil e fisiculturista. Para manter o corpo em alta performance, ela conta com acompanhamento do nutricionista e do personal trainer, para alcançar os objetivos de forma saudável e correta. Não é da noite para o dia. Você tem que ir fazendo isso diariamente, uma média de 5 a 6 vezes por semana, se você quer ganhar massa muscular. E aí, comendo 4, 5, 6 ou até às vezes 8 refeições diárias, dependendo de como for o seu tempo, para então ir conseguindo aumentar o seu percentual de massa magra, ir diminuindo o percentual de gordura e ir chegando mais próximo daquele corpo, ou como a gente costuma chamar o shape, tão desejado. Existem diversas categorias em competições de fisiculturismo. Entre os homens, a bodybuilding é a mais famosa, onde os competidores mostram maior peso corporal, força e músculos bem mais definidos. Entre as mulheres, uma das categorias é a de biquíni fitness. Nessa, é avaliada a aparência magra com músculos, beleza feminina e simpatia das competidoras. E foi nessa disputa que a Juliana entrou esse ano. Correu contra o tempo para conseguir estar em forma na competição. E garantiu o segundo lugar. Nos próximos passos, a gente vai estudar quais são as competições, porque esse evento é qualificatório para a Olimpia Brasil. Mas como está muito em cima, eu creio que vai ser um pouquinho difícil para a gente. Mas vamos ainda nos preparar para próximos eventos que venham no final do ano. E mesmo seguindo dieta, uma rotina pesada entre aulas de educação física e treinos, a Juliana ainda precisa ter a mente sã para superar críticas sobre o próprio corpo. A gente é muito exposto na internet, então de vez em quando aparecem alguns comentários maldosos, ou pessoas que dizem que a mulher que é mais musculosa está perdendo a feminilidade. Mas eu acredito que quando você faz o que você ama, as outras pessoas que criticam são só porque não conseguem fazer o que você faz. Então eu sigo minha vida e me importo muito mais com o que eu penso sobre mim, com as pessoas que estão à minha volta, que gostam de mim de fato, do que essas pessoas que vêm ali para atacar a gente. No Amazonas, o esporte tem conquistado cada vez mais espaço, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, exigindo sempre muita disposição e disciplina. Para quem tem vontade de iniciar no bodybuilding, a fisiculturista dá a dica. Para você participar, você primeiro precisa buscar uma federação que você se identifique e depois procurar um treinador. E também ter muita disciplina para você seguir a rotina de treinos e a rotina alimentar, se programar para mesmo com a sua rotina de trabalho, você fazer as suas alimentações nos horários e também tirar o seu tempinho para fazer o seu cardio também. Taís Magalhães para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.